Vamos direto ao município de Arapuã, eu vou falar aqui primeiramente com a Fabienne Barbosa da Silva, ela que é da Secretaria de Saúde lá do município de Arapuã, está lá no departamento de endemias, cuidando dessa questão da endemias, tem lá também o Claudinei, que é da Vigilância Sanitária, a gente vai trazer informações e falar um pouco sobre essa questão da dengue, que preocupa o município de Arapuã e que as pessoas precisam se conscientizar e fazer a sua parte. O Fabienne, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Fabienne, a gente está falando aqui sobre a questão da dengue, Arapuã, na verdade fazia um trabalho importantíssimo no combate à dengue, mas de repente uma situação de uma pessoa que acabou contraindo a doença ali no BNTV e acabou provocando a contaminação e a proliferação da doença aí no município de Arapuã. Acho que o recado principal aqui é que as pessoas, cada um faça a sua parte, né? Isso, exatamente, assim como a gente sempre vem dizendo, né? O nosso trabalho a gente tenta realizar o mais intenso possível no combate à dengue, mas nós dependemos primeiramente da população, né? Porque nós estamos realizando as visitas, passando nos domicílios, olhando os quintais, orientando a população, mas infelizmente não tem como a gente estar ali ao lado da população todos os dias, né? Todos os momentos. Então é um trabalho que a gente vem realizando, mas a gente depende muito do apoio da população, da colaboração em estar olhando os quintais todos os dias, né? E realizando essa limpeza e a eliminação dos possíveis depósitos. E agora, Fabiane, quando a gente tem um caso de dengue, e se a gente tem a proliferação, se a gente não tem o cuidado, se tem muitos mosquitos, é muito fácil da cidade entrar numa condição de epidemia. E é mais ou menos isso que ocorreu no município de Arapuã, né? Isso, exatamente. É como a gente sempre vem falando, né? Infelizmente o mosquito nós temos mesmo aqui no nosso município, para todos os lados do município, em qualquer canto que você vá procurar, você vai encontrar o Aedes aegypti aqui no município, infelizmente. Mas assim, é aquela questão, para o mosquito transmitir a doença, ele precisa estar infectado com o vírus, né? Então acabou ocorrendo dessa pessoa que se deslocou para uma área em que está acontecendo casos de dengue, contraiu o vírus e quando retornou para o município, né? Como havia um mosquito aqui também, esse mosquito ficou essa pessoa e acabou que o vírus foi sendo transmitido para outras pessoas também. Até a gente viu algumas cidades aqui da região que não tem nenhum caso de dengue, mas o índice de infestação está muito alto. E as cidades fazendo alerta, e aí o cidadão faz aquilo que fala, mas por que alerta se não tem nenhum caso? O preocupante, então, é essa questão da infestação, porque se chegar um caso, pode fugir o controle, né? Isso, exatamente. A cada começo de bimestre a gente faz as visitas do levantamento de INSE, que é o LIR, que a gente chama, que são essas visitas justamente para fazer um levantamento, né? A respeito de como está a infestação no município em relação ao mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, aqui na nossa 22ª Regional de Vaiporã, né? Que é a Regional de Saúde a qual a gente pertence, todos os 16 municípios que fazem parte dessa regional já são infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Em números, assim, tem algum dado que seria importante informar a comunidade aí de Arapuão? Então, em relação aos casos de dengue, né, que a gente ficou sabendo até ontem, são 72 casos notificados no nosso município. E desses 72, são 47 casos positivos. 47 já são positivos? Isso, 47 já confirmados, positivos. E, por enquanto, a gente não tem uma perspectiva da diminuição ou da quebra desse ritmo se não houver o cuidado, né, Fabiane? É, infelizmente, se não houver o cuidado, a tendência é aumentar mesmo. E isso é um risco, porque a gente sabe que muitas pessoas contraem a dengue e acabam não se manifestando. Ainda tem essa questão que esse número pode ser maior, né? Exatamente. Em alguns casos, podem ser, né, assintomáticos, a pessoa não apresentar nenhum sintoma. E também, além de não apresentar nenhum sintoma, mesmo as pessoas que apresentam sintomas, muitas vezes confundem com uma gripe, acabam não procurando a unidade de saúde, tentam se auto-medicar em casa, o que é muito perigoso e que a gente tem orientado bastante também para ficar em alerta com essa questão. Algum recado especial para a comunidade nesse momento? Acho que é só ter o cuidado, a atenção, acho que até vocês fizeram aí algumas palestras, tem orientado escolas, a comunidade de uma forma geral, é que as pessoas realmente façam a sua parte, né? Isso, a gente tem trabalhado bastante, né, com essa questão de material educativo, a gente tem preparado palestras, né, como a gente já havia feito mesmo, mas agora a gente está intensificando para ter esse maior contato com a população e pedir, né, a colaboração de todos os nossos municípios, que essa é uma causa de todos nós, né, e como nós sabemos, infelizmente, é uma doença que pode prejudicar muitas pessoas. Então, a gente tem que se unir nesse momento, né, para tentar combater. Exato, Fabiano, parabéns aí pelo trabalho e qualquer comunicado, qualquer alerta que você vai emitir aí para a população de Arapuã, conta sempre com a gente aqui, viu, tem linha aberta aqui com a gente, é só manter um contato, tá bom? Ok, então, nós que agradecemos. Obrigado. Eu vou falar aqui também com o pessoal da Vigilância Sanitária do município de Arapuã, o Valdinei Balbino é que está na linha com a gente, está à frente lá da Vigilância Sanitária, é uma preocupação também da Vigilância, né, de outros departamentos do município de Arapuã, a Fabiane fazer aqui essas orientações importantes, dizendo que depende muito do cidadão, de cada um fazer a sua parte, a sua orientação no Valdinei vai mais ou menos nessa mesma linha, né? Boa tarde. Boa tarde, Grigilância Balbino, primeiramente, né? É, realmente, né, nós estivemos aqui, com a Fabiane já passou os dados de casos notificados e positivos, né, e só lembrando que esse ano aumentou muito, não só aqui em Arapuã, porque aqui nós nunca tivemos epidemia no nosso município. Há mais de 20 anos que o município de Arapuã, né, nunca tivemos casos de epidemia. Mas a gente via alguns municípios da região, alguns municípios que a gente até ajudava em parceria com a 22ª Regional de Saúde de Vaipulã, alguns municípios tiveram casos de epidemia até três vezes, e, infelizmente, agora acabou chegando em Arapuã. Outros municípios aqui da região também teve, né, casos de dengue, Paraná são mais de 7 mil casos, teve aí, nós tivemos, eu estava olhando, mais de 300% em todo o Brasil. Então, a gente pede ajuda da população também, né, Belembau? Nós estamos fazendo o nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo, estão fazendo um novo cronograma, as rastões, nós fizemos, nós vamos fazer um em outubro, outro de novo, fazer aí dois, três rastões por ano. As palestras na escola, nós já vinha fazendo, só que a gente, às vezes, fazia palestras na escola, fazia junto com outros temas, né, rantavirose, ectospirose, e assim por diante. Aí fazia também a orientação da dengue. Agora, nós fizemos uma orientação aí, um dia todo, com o colégio aqui, Estudual de Arapuã, com os professores, minha diretora, e também com os alunos municipais também. A gente fez na parada da manhã, ele fez à tarde, chamamos o Alexandre, fizemos uma parceria com ele para trabalhar junto aqui em Arapuã, ele que é do Ministério da Saúde, né, e ficou bacana, né, ele fez ali a sua parte, agora daqui uns dias nós estamos querendo fazer ali no BenteVir também com a população, trabalho de conscientização, né. Exato, e essa concentração é sempre muito importante, e crianças, adolescentes, filhos, né, que ajudem os pais a cuidar dos seus quintais, os pais também que orientem os filhos essa questão do lixo acumulado, então acho que todos esses pontos são bastante essenciais, acho que pedir ajuda também aí dos professores, os professores têm bastante influência, não sempre com os filhos, eles que vão para a escola, depois voltam para casa, então agora é preciso uma união aí da comunidade, porque todo mundo acaba correndo esse risco com as cidades com tantos casos assim, né, Valdinei? É, com certeza, né, Bruno Barros, eu acho que é muito importante os professores ajudarem nessa parte, porque os alunos são arapãs do amanhã, né, eu sempre falo isso, então se conscientizar nos alunos, é um trabalho de a gente, que os alunos vão estar levando para os pais, vai estar levando para os avôs, para os vizinhos, eu acho que é muito importante essa parceria com os professores, diretor e os alunos, trabalhando junto, nós temos aqui a creche que fez um teatro aqui, ficou bastante bacana, até a gente parabeniza, agradece aos professores, né, fizeram a creche de Arapã, fizeram esse maravilhoso trabalho ali, então eu acho que o caminho é esse, que nós temos que trabalhar unidos, né, não só os professores, mas também os líderes religiosos e outras entidades aí que poderam, ajudaram a gente, a gente agradece. Nós estamos com um problema aqui, tem um pedaço, aqui tem uma mata de Arapã, aqui pelo menos estou indo ali com o pessoal do lixo, para não escatar esse lixo. Então são pessoas que estão pegando, deixando de colocar seu lixo ali para o caminhão pegar, que faz as coletas de lixo certinho, a prefeitura faz, estão levando ali naquele mato, estão ali jogando. Então ali vai acumular água, e o que acontece? Vai prejudicar não só eles, mas todo mundo, né? Então a gente orienta a população, que a gente vai estar ali vendo, vendo se a gente pega algum documento, algum talão de água, de luz, é assim para a gente saber quem que é que está jogando esses lixos ali, são bastante lixos, então nós pedimos, quem estiver fazendo isso aí, não faça mais, né, Deus do céu. E tem aquele detalhe também, em outros municípios, em Cearapã, está com a mesma postura, e que se a pessoa não zelar do teu quintal, ou facilitar a proliferação do mosquito da dengue, cabe inclusive o encaminhamento ao Ministério Público, porque é uma responsabilidade e uma questão de saúde pública, né, Valdinei? Exatamente. A gente, às vezes, não quer falar, ninguém quer fazer isso, né, não quer prejudicar ninguém, então a gente procura primeiro conscientizar. Então, essas, em procuração, algumas dessas pessoas que não cuidam, isso vai chegar a um ponto que nós vamos ter que acabar fazendo isso, né, Valdinei? Exato, Valdinei. Tem mais alguma orientação que seja importante nesse momento, Valdinei? Eu acho que é só, eu queria só agradecer mais uma vez, né, as professoras que estão aí ajudando, a diretora, né, o Alessandro, do Ministério da Saúde, que esteve aqui o dia todo, e aí nós vamos estar mais há alguns dias ali no Bentevi, mais algumas escolas como ali do Homeop, do Alto Lajato, fazendo esse trabalho de conscientização, e a gente, se o que a gente puder fazer, nós vamos estar fazendo para que me evita, né, que não venha acontecer o que aconteceu de novo esse ano aqui em Arapá, né, Belembau? Exato. Bom, né, parabéns aí pelo trabalho de vocês, tem a luta aí para tentar passar por esse momento difícil, tem feito a parte de vocês aí que todos também possam fazer que o município possa superar esse momento aí de dificuldade com a DENG. Então, também aqui, já falei aqui para Fabienne, para o Valdinei também, nós estamos aqui à disposição para qualquer comunicado, tá bom? Ok, Belembau, eu te agradeço, tá bom? Belembau. Belembau.